Bom dia, meninas! Hoje eu vou fazer um tour pela casa do amigo do Klaus, que ele aluga aqui na Flórida e Rai Acres. Mas ele emprestou pra gente e eu vou manchar um pouco da rua. Ele tá construindo. Não tem muita coisa, não. Uns 50 minutos a gente tá na praia. E agora eu vou fazer o vídeo lá dentro da casa pra vocês e vamos lá. E aqui é a casa, bem simples, mas que tem muita coisa. Essa aqui é a frente da casa. Olha só os detalhes. Você vai chegando e tem várias casinhas. Olha só! Ele tem muitas ideias. Tem vários tipos de casinhas, de igreja. E aqui é a entrada. Vamos lá. Bom, aqui nós estamos na sala, que também é acopulada com a cozinha. E eu vou mostrar um pouco da sala pra vocês. Aqui é essa parte da televisão que você pode cobrir com o quadro que tem ali. Aqui é tudo coisas que ele comprou já usada e não custou muito, como ele disse. A gente não precisa ter meses que é pra alguma coisa. Ele reparou muito depois, consertou. Bom, a parte da sala que eu acho mais interessante e linda é esse armário que ele ganhou de um amigo que tava destruindo a casa dele, mudando e tudo. E daí ele pegou esse armário, ele convidou pra ele lá escolher algumas coisas que ele precisasse. E daí ele escolheu esse armário aqui e ele construiu um bar dentro do armário. Essa é a ideia dele, gente. Olha só! À noite isso é muito massa, porque acende a luz aqui, entendeu? O bar tá aberto. Isso é tudo ideia dele. Eu vou mostrar pra vocês tudinho. Olha só! Cada detalhe ele pensou. Aqui tem várias mixas pra coquetel. Tem algumas bebidas, algumas garrafas especiais. Aquelas plaquinhas ali, a luz. As negócios pra abrir, pra fazer coquetel. Tem tudo, gente. Tem coisas como esse aqui. Eu não sei o que é, mas ele queria ter aqui. Pode ser que alguém saiba. Essas coisas pra coquetel, que tem várias. Tem essa maquinazinha de quebrar gelo, né? Enfim, tem uma série de coisas que, na verdade, nem eu sei também pra que. Então não dá pra me explicar. Mas que é muito legal. Essa ideia que ele teve. Tudo foi ele que implantou ali, colocou. Alguns licores ali. Da próxima vez eu vou trazer licor pra ele. Alguma coisa. Aqui tem vinhos. Tem ali liquidificador. Momento, filho. Ó, tem essas máquinas assim. Como se fosse uma taça de champanhe, mas é um copo completo. É o que eu acho lindo, assim. Essa ideia que ele teve de fazer tudo isso com coisas já encontradas em... Como se chama, gente? Pro marketing. Coisas bem baratas. Tudo que ele comprou na casa dele, ele disse que deu em torno de 10 mil euros. Tudo. 10 mil dólares. Então, sem contar no trabalho dele, né? Porque ele também fez vários trabalhos aqui. Ele é uma pessoa muito competente e inteligente. Vou fechar agora. Bom, gente, aqui também na entrada nós temos esse livro aqui, onde a pessoa, o amigo, que vem ver o que é que tem pra fazer no check-in e também tem o check-out. E aqui, as visitas, deixa algumas felicitações pra ele. E é muito legal. E ele dá uma chave, gente, pra todo mundo que vem na casa dele, pode levar a chave como se fosse um souvenir, né? E essa aqui foi a chave que ele deu pra nós. E aqui nesse bar foi onde ele completou 21 anos e foi uma festa muito linda que ele falou, contou pro Klaus, que ele tem boas lembranças. E o amigo dele pintou esse quadro pra ele. Ele, na verdade... Gente, na verdade ele é um artista. Vocês, se vocês conhecerem, vocês iam ver. Ele, na verdade, ele monta também Lego, né? Eu vou agora pra casa dele, Marazon, e ele fez toda a cidade de Newark. Ele montou tudo em Lego. Acho que foi de Newark. E é muito... Ele é muito criativo, gente. Muito criativo, gente. Ele tem mil e um talentos. Ele me ajudou, me ensinou até a dobrar a roupa, pra vocês terem uma ideia. Gente, olha só como dobrar a roupa no modo perfeito. Não, cadê uma blusa? Vamos lá, olha. Assim ele consegue ver exatamente qual é a blusa que ele vai usar, o que é que tem na frente da blusa. Você ready para uma leção? O que bonita mulher está procurando um perfeito, organizado homem? Alguém que eu posso trair para fazer isso? Então... É muito legal. É muito legal. É muito legal. Isso é uma grande roupa, é por isso que é maior do que o resto. Então, como é agora? A longa roupa, é o mesmo jeito. É muito legal. É muito legal. Um thirds, um thirds, um thirds, um thirds. Sim, é tudo que está organizado. Você fez diferente. Eu estava pensando em um big time. Você pode me ajudar a me salvar a minha vida? A próxima vez! A próxima vez eu sei. Eu lembro quando ele esteve lá em casa Ele querendo fazer as coisas É um homem querendo fazer as coisas Limpando, querendo cozinhar e tudo. Eu acho a vida. Mas é porque ele não consegue ficar parado. Ele gosta de ficar fazendo alguma coisa. Enquanto isso... Ele sempre trabalha! Sempre! Faça algo! Eu acho que as pessoas inteligentes Eu acho muito... e muito curto também. O meu inglês é muito assim... fraco. E ele fala muito rápido. E muitas coisas. Parece que a cabeça dele não para. Ele fica falando, falando, falando. Mas ele não fica falando bobagem como eu estou falando aqui não. Ele fala coisas realmente interessantes. Entendeu? Mas eu não consigo seguir o raciocínio dele. Não sei porque. Meu cake é baixo. Deve ser. Mas algumas coisas eu pego. Bom, eu vou continuar com o tour. O tour pela casa. Bom gente, aqui nós estamos na área de refeição. E a mesa um pouco alta assim. Fica perto da televisão. Quem gosta de assistir. Olha. E olha. E olha. É que comida típica mexicana feita por um típico americano. Todo mundo sentado para comer. E vamos comer. E acabou, né? E aqui a cozinha. Que também é muito iluminada. Espaçosa. Olha. E a geladeira grande. Os armários, gente. Vocês precisam ver. Nem lá em casa. Gente, ele é um homem. Mas ele tem tudo organizado. As tonelas com as tampas. Tudo assim. Organizado em fileira. Do tamanho ao pequeno. A lavagem como ele lavou. Meu Deus do céu, gente. Muito delicado. As coisas dele aqui. Tudo. Os potes. Aqui tem vários. Mas é tudo organizadinho. Jarras de suco. Aqui várias cafeteiras que ele parece que coleciona. Ele diz que tem... Você pode fazer qualquer tipo de café aqui na casa dele. Então você não tem problema. Porque tem vários tipos de cafeteira. E todas funcionam. Olha as travessas que ele tem. Tudo bem organizadinho. Tem mais do que lá em casa. Que eu nem... Que eu... Que ele nem usa essa casa, né? Então tudo muito organizadinho. E é legal. Esse daqui que ele usou. Ele tava me contando. Que vende no Natal. Esses felcos aqui, ó. E ninguém sabe pra que que usa, né? Quando acaba o Natal. O pessoal compra, sobra e não sabe pra que é. E ele usa pra fechar essas coisas aqui. Inclusive vou até procurar antes de voltar pra casa. Que eu achei bem interessante. Você fazer sua marmita e levar, né? Fechadinho. Agora eu tenho que fechar com as duas mãos. Aí você fecha. É muito interessante, né? E você compra. Ele me mostrou aqui. Deixa eu ver. Seu encontro. Tá aqui. Ele diz que você compra nessas casas de departamento que vendem coisas pra Natal. E ele vem assim, ó. Você corta. E ele é sempre velho. Eu vou levar pra mim e pra minha irmã. Porque eu achei super interessante essa ideia. Bom, aqui a parte da... De lavar prato. Você tem também, ó. Vista aqui pra piscina. Bom, aqui é o banheiro. Um dos banheiros aqui. Muito lindo. Tudo organizadinho. Tem esse secador aqui também. Que ficou muito fofo. Que é esse secador tipo de hotel mesmo. Aquelas luzes ali que são ótimas pra se maquiar. E aqui ó. A vasca e do... Bom, esse aqui foi o quarto onde nós dormimos. Também muito bonito. Decorado por ele. A cor eu não gosto muito. Mas é uma cor bonita. Aqui é o segundo banheiro. Também muito iluminado. Espaçoso. Tem tudo que é preciso. Ele deixou tudo organizadinho. E eu também deixei pra ele. Quando ele chegasse. Ele veio encontrar. Aqui na saída desse quarto tem a varanda assim. A terraça. Que é também muito linda. Dá pra gente fazer muitas refeições aqui. O segundo táxi é o papai que tá preparando. Então vamos lá. Tem a piscina. Que dá entrada ali também pra cozinha. E essas cadeirinhas de balança aqui. Que é bom pra você sentar a noite. Ler um livro. Ficar ali parada. Vem na criança brincar. Aqui foi o quarto onde o Vinicius dormiu. E aqui é com a cama que o Vinicius dormiu. Também muito fofo. Porque ele dormia com esses macacinhos. tá bom vejam só o armário dele de toalha gente que organização tudo muito organizadinho bem perfeitinho no seu lugar bom meninas aqui é o terceiro quarto que tem um estilo um pouco mais claro um pouco mais praia com palmas ali em todo o local achei mais bonito esse um pouco mais claro vistoso o banheiro fica ali do lado aqui os armários como sempre embutidos que detalhes tem um ventilador no teto também ali e muito lindo né esse foi o quarto que ele dormiu quando ele tava aqui nos esperando bom meninas e aqui terminou pela casa do do mike e realmente como vocês viram a casa bem simples mas muito bonito aconchegante e ele recebe todos os amigos ele acha isso muito bonito e também aluga né não sei como é não sei onde é que está escrito mas ele também tem um canal do youtube vocês acreditam mas é só do pôr do sol ele é muito apaixonado por isso também é uma pessoa muito natura também muito uma pessoa mesmo admirável e é isso aí vamos lá agora nós vamos direção à casa dele onde ele realmente mora em marazon e lá vou filmar mais também um beijo até a próxima olha as crianças esse daqui é o canal dele no youtube também eu não sei um dos dois é lindo os pontos sócio que ele faz os vídeos pra quando eu tivési um vídeo também é muito bom de receber a sua raça de as crianças nem nos amei oi 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 oi